Vai, 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 vai Aê novinha, tu tá da hora Onde tu mora, cidade Uma do Biribaú, outra da Marconi Uma do Singa sentando na bola Uma do Biribaú, outra da Marconi Uma do Singa sentando na bola Uma da Marconi, uma do Biribaú Sentando no Zinho Uma do Biribaú, outra da Marconi Uma do Singa sentando na bola Uma do Biribaú, outra da Marconi Uma do Singa sentando na bola Paz, menina aqui do baile Esse é o procedimento Agaxe, 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 agaxeamento Agaxe, 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 agaxeamento Pro clima ficar gostoso Senta, senta, senta com o pirula Agaxe, 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 agaxeamento Agacha, 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 agacha a meta Que o clima fica gostoso, senta, senta, senta E aí, Gui Punk insano Se putaria fosse remédio Se o canal seria farmácia, cachorro Oh my God DJ Bruno e DJ Não é mais pesado que ele tá dando sumão, cachorro Bruno e DJ tá estourado, hoje vai avisar você Joga a buceta aqui, joga a buceta ali Oi, vem, 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 vem Joga a buceta aqui, joga a buceta As menina aqui do baile, esse é o procedimento Esse é o procedimento, esse é o procedimento Agacha, 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 agacha a meta Agacha, 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 agacha a meta Que o clima fica gostoso, senta, senta Vai Uma do Birimba, outra da Marconi, uma do Singa sentando na bola Uma da Marconi, uma do Berimba, outra da Marconi, uma do Singa sentando na bola Pensa no seguinte, pentão de 40, sai na rajada e sai um por um Jonathan Cauê do Youtube, vai te deixar mal na foto, viado DJ Bruno e DJ Vai Não é mais pesado que ele tá dando sumão, cachorro Vai